Olá, estamos dando início hoje a mais um programa em tese. Nesta série recebemos pesquisadores e professores do meio acadêmico-intelectual das universidades com o objetivo de discutir temas relevantes para o aperfeiçoamento e renovação da administração pública do Estado. O nosso convidado de hoje, professor Marcos Luiz Bruno, é psicólogo, mestre em administração pela PUC e doutor em administração de empresas pela FEA da Universidade de São Paulo. Diretor do Instituto Piru, atua como professor no Programa de Graduação da PUC de Campinas na área de Desenvolvimento do Potencial Humano. Autor do livro Confiança entre Líderes e Liderados, o professor Marcos acumula uma vasta experiência na área de gestão de pessoas, carreiras, sucessão, desenvolvimento organizacional e gerencial. Voltamos também com a presença do nosso professor Pedro Aníbal Drago, especialista em gestão de pessoas e ética nas organizações, cuja vasta experiência na administração pública será extremamente relevante para o nosso debate. Olá, professor Marcos, é um grande prazer recebê-lo em nosso programa hoje e agradecemos imensamente a sua atenção e a disponibilidade para aceitar nosso convite. Vamos começar explorando o conteúdo da sua tese de doutorado apresentado à FEA e a possibilidade de aplicação dos conceitos e das suas, vamos dizer, sugestões na administração pública do Estado. A primeira pergunta, professor. O tema da sua tese, Confiança entre Líderes e Liderados, traz uma abordagem nova e interessante sobre liderança. Gostaríamos de saber quais foram, de onde o senhor partiu em primeiro lugar, a base conceitual da sua tese e quais os resultados obtidos, quais os achados e, portanto, resultados obtidos de sua pesquisa? Ok. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a EGAP pela oportunidade e que confirma a minha crença de que a vida prática com a vida acadêmica devem ter um encontro comum. A minha trajetória vem da prática. Eu trabalho há muitos anos em consultoria e praticando os próprios conceitos que eu trouxe para a academia. Eu represento a empresa internacional no Brasil. Brasil, nós temos um compromisso de produzir conhecimento que são validados pelos critérios da ciência. Então, o meu interesse em vir para a academia é repetir um pouco a frase de Kurt de Levi, nada mais prático do que uma boa teoria. E eu acredito muito nisso e venho se comprovando na prática. E a minha tese reforçou exatamente essa crença de que as coisas funcionam. Eu tenho um guru que se chama Elliot Jax, infelizmente já não mais conosco. E o Elliot Jax foi um grande estudioso do que ele chama da natureza humana no trabalho. Ele estava interessado em encontrar o que é do requisito da natureza humana no ambiente de trabalho, como organizações, gestão e pessoas podem encontrar um ambiente favorável para o desenvolvimento. Então, inicialmente, a base conceitual vem do trabalho de Elliot, que trata de entender organizações como sistemas hierárquicos, e precisamos tirar do conceito hierárquico toda aquela má interpretação de que são burocracias negativas, que são burocracias que limitam a iniciativa ou que fazem mau uso do poder. Essas são organizações chamadas de antirrequisito, porque elas negam um pouco a natureza humana do trabalho. Vem também da compreensão de que as organizações de requisito, quer dizer, elas usam bem a natureza humana ou criam um ambiente de expressão natural no ser humano, elas equilibram capacidade, elas equilibram trabalho e equilibram reconhecimento. Então, essa base de Elliot Jax, para mim, sempre foi inspiradora. Também vem da Jillian Step, que foi uma seguidora de Elliot Jax, estamos falando aqui do Reino Unido, onde ela integra no tripé do trabalho diferentes qualidades, diferentes atributos do que um líder, como um líder conduz a sua relação com os seus liderados, tendo como base o princípio da confiança mútua. E terceiro, o conceito de flow. Aquele senhor impronunciável, Mihaly Csikszentmihalyi, desculpe-me se eu não consigo pronunciá-lo com tantas consoantes, mas ele tem o trabalho seminal de compreender a experiência interna das pessoas quando elas estão engajadas no trabalho que traz o sentimento de realização pessoal. A grande diferença é quanto as organizações conseguem permitir ou criar ambientes em que as pessoas possam experimentar flow. Sabemos que no ambiente da vida artística, musical, esportiva, há experiências de flow, mas ninguém vive 100% em flow. Assim também nas organizações, não vivemos 100% em flow. Porém, como podemos criar uma condição em que cada vez mais a sua experiência de trabalho se aproxime do sentimento de autorealização? Essas foram as principais bases do meu trabalho. A tese colocou, então, a seguinte hipótese. Se líder e liderado estão em flow e líder e liderado compartilham confiança mútua, então a experiência de trabalho será muito positiva. Então a hipótese era que quando isso acontece, a experiência de trabalho é de confiança mútua e vice-versa. Se há confiança mútua, haveria também flow. Essa pergunta. Se essa relação seria viável. Muito bem, professor. O tripé do trabalho que o senhor mencionou é considerado uma ferramenta importante para a liderança. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouco quais os atributos desse tripé. Alguns comentários muito rápidos antes. Nós chamamos de liderança gerencial, porque nós estamos falando de pessoas comuns, como nós. não estamos falando de pessoas geniais, que estão, eventualmente, até acima do que seria o cotidiano do mundo do trabalho. Então nós estamos falando de pessoas que têm contas, que têm famílias, que estudam seus filhos, que têm responsabilidades e assim por diante. Liderança gerencial significa também que o líder aceita a responsabilidade pelos outputs, pelos resultados de seus liderados. Isso pressupõe que é um papel social também. Liderança é um papel social, porque é no grupo em que o líder e o liderado compartilham as suas experiências, que se aprende o que é trabalhar. Então, estamos falando aqui de um ambiente onde nós passamos muitas horas de nossas vidas e experimentamos boas ou más relações. O tripé do trabalho, ele sintetiza comportamentos que um líder deveria ter para construir um ambiente de flow e de confiança mútua. Quando eu digo de comportamentos, eu estou não repetindo aqueles modelos que dizem que líder deve ser visionário, deve ser transformador, deve ser servidor e outros atributos que existem na prática da administração. Estou falando de comportamentos que são visíveis, escuta-se, enxerga-se o líder praticando no seu cotidiano do trabalho. Então, o tripé de trabalho, ele tem por trás um princípio meritocrático sempre, e ele trabalha com três pontas. A ponta da atribuição de responsabilidades, a ponta da confiança e a ponta do nutrir o relacionamento. Entre atribuir responsabilidades e confiança, você tem no meio o exercício do julgamento. Então, a confiança não é uma coisa ingênua. É uma confiança que traz ao liderado uma convicção de que ele tem a liberdade de exercer o seu julgamento, tomar decisões na busca da entrega de um resultado. Mas é uma confiança que também mostra para os liderados qual é o contexto, qual é o propósito do trabalho e quais são os limites de discernimento que o liderado pode utilizar para conquistar um determinado resultado. Entre confiança e nutrir, você tem coerência. Uma coerência de valores, uma coerência de propósito, uma coerência de mostrar quando as mudanças ocorrem e por que elas ocorrem. E entre atribuir responsabilidades e nutrir, você tem a revisão, porque o líder acompanha o uso do julgamento dos seus liderados, mas sem controlar, guiando, alertando, dando feedback, praticando coaching e assim por diante. Coaching é uma atribuição indelegável do líder. Então, o tripé de trabalho seria como se fosse um microsistema que permite o líder descarregar a sua competência de liderança e, ao mesmo tempo, criar um ambiente que valoriza a relação de capacidade, trabalho e reconhecimento. Agora, eu pergunto, como se constrói essa relação no trabalho? Então, se o líder estiver ciente desse tripé, saber que acompanhando, vamos dizer, essa direção dada pelo tripé, ele conseguiria estabelecer esse ambiente no seu trabalho. Os conceitos de confiança, vamos dizer, são universais. Adaptado à organização, esse conceito funcionaria, porque nós sabemos que a confiança também cobra. E a confiança também pode ser frustrada quando você coloca inteiramente num indivíduo ou numa organização. Então, como transplantar essa universalidade dos conceitos para a organização? Como tornar confiança realmente essa base incrível que o senhor traz e nos descreve nos seus livros? Bom, é uma resposta um pouco longa, mas vou tentar simplificá-la. O líder, ele está sempre dentro de uma organização que tem seus valores e tem seus princípios, tem suas regras e assim por diante. As organizações podem estar organizadas dentro de requisitos da natureza humana. Quer dizer, aplicada a estrutura organizacional, quando você tem organizações com muitos níveis hierárquicos, você cria um ambiente, provavelmente, muito político, muito diplomático. As pessoas acabam justificando muito o seu trabalho, porque muitos níveis você percebe quando existem overlaps, etc. Ou quando a gestão se torna extremamente rígida, você vai para um tripé muito rígido, que limita o uso do julgamento das pessoas e vira como se fosse um policiamento mais do que uma liberdade guiada. Ou ela se torna extremamente difusa quando as pessoas precisam adivinhar o que querem de mim. Eu também entendo que a questão da confiança, ela é natural às pessoas, ela é parte da vida. Nós vamos na feira, confiamos que o vendedor está nos vendendo o melhor produto possível, mas não é essa confiança que está dentro das organizações. É uma confiança que reforça a possibilidade de individualidade e de realização das pessoas. Isso pressupõe que quem trabalha tem alguns direitos existenciais. Não falo aqui de CLT, de relações trabalhistas. O que são esses direitos existenciais? São direitos que acho que todos nós sabemos. Eu quero trabalhar num ambiente onde eu possa realizar plenamente a minha capacidade. Eu não quero trabalhar subaproveitado. Eu quero trabalhar num ambiente em que eu sinta que o meu trabalho recebe uma recompensa justa. Eu quero trabalhar num ambiente onde eu sinta que eu participe da produção das políticas organizacionais. Por quê? Para eu ter um propósito, um sentido e ver que as coisas são para valer. E eu quero trabalhar num ambiente em que eu sinta que eu possa ter perspectivas. Onde eu receba informações, orientações de que eu tenha perspectivas. De que tamanho forem. Não precisam ser perspectivas de virar o presidente, mas qualquer pessoa precisa saber o que se espera e o que ele pode obter no ambiente de trabalho. Esses direitos existenciais, se não são respeitados, a nossa experiência psicológica é muito ruim. É muito negativa. Ela não estimula em mim o pleno engajamento, que hoje as empresas falam muito de engajamento. Mas o engajamento com o trabalho é natural das pessoas quando a gente experimenta a flow fora de casa, fora da organização, numa atividade qualquer. E essa experiência de flow é uma expectativa das pessoas também. Porque o ser humano é um ser em movimento. Ele está sempre procurando uma realização social. Não faz sentido eu trabalhar sem perceber que meu trabalho tem um propósito. Algo entregar, algo agregar para a sociedade. Assim como as organizações. Existem estudos que mostram que quando as organizações claramente mostram que tem um propósito social grandioso, a performance econômica dessas organizações são muito maiores do que outras, cujo foco é muito em agregar valor puramente ao acionista. Tem vários estudos já nesse sentido. As empresas querem engajamento. O engajamento é natural das pessoas. Eu preciso criar um ambiente que seja favorável a isso. Então, quanto mais a gente não concorrer contra a natureza humana, mais eu estou usando esse elemento humano como a força da própria gestão. O que pode dar errado? Nada. Basta querer. Agora, as organizações passam por ciclos, por oscilações. Quando estamos em crise, em turbulências, o tripé se torna um pouco mais rígido. Porque eu preciso garantir que certas coisas se cumpram. É um estado de coisas, mas não é a natureza total das coisas. Depois voltamos ao estado de tripé, ótimo. Muito bem. Professor, no seu entendimento, liderança, é possível se ensinar de liderança? É possível se desenvolver liderança? Volto a repetir, falamos aqui de liderança gerencial. Aquilo que acontece dentro das organizações. Primeiro pressuposto é se você gosta de trabalhar com pessoas. Se esse pressuposto está atendido, eu sinto que eu aceito a responsabilidade pelo output dos meus liderados. Isso é muito sério. Quer dizer, se um líder não se vê responsável pelo output, não se vê responsável por formar um grupo, formar uma equipe e desenvolvê-la, provavelmente ele terá dificuldades em exercer o papel de liderança. Nesse sentido, o pressuposto é este. Eu gosto, eu quero e aceito essa responsabilidade. E aí, pratique. Pratique o quê? O tripé do trabalho. Então, nós falamos de comportamentos que o líder deve ter para conduzir uma equipe, e não de aspectos mais transcendentais, seja isso ou seja aquilo. Pratique esses comportamentos que provavelmente a sua liderança será boa. Isso é treinável. Treinável. É treinável. Falamos de coisas como atribuir responsabilidades, falamos de coisas como dar feedback, falamos de coisas como nutrir a relação, não centralizar informações, e coisas assim, da vida prática. E como transmitir para as pessoas que eu confio que ela fará o melhor possível em meio do trabalho coletivo. Olha, o senhor nos traz uma esperança. O senhor traz uma esperança para a Engap quando o senhor diz que é treinável. Porque a nossa base aqui é formada por cursos para líderes. e desenvolvimento de liderança. E muitas vezes nos questionamos até que ponto esses cursos, de fato, obtêm os seus resultados. E esse seu livro, enfim, a sua tese, nos trouxe a questão do tripé do trabalho. Nos parece praticável, nos parece mais objetivada a questão liderança. E como o senhor disse, é prático. A prática vai ensinando o líder. A prática ensinando o líder. Muito bem. Qual seria, não sei se é muita pretensão, mas qual seria o passo a passo para que fosse construída uma situação de flow na organização? Porque essa, considerando que é uma organização, comporta diversos estratos organizacionais, uma imensa quantidade de pessoas, com seus valores, com culturas. Então, existiria uma receita para a criação dessa situação em flow, que seria ideal, que seria ideal, obviamente? Vamos tentar ser simples dentro do possível. Eu e o modelo que a gente acredita é o modelo meritocrático. Não é o modelo perfeito. Mas, talvez, dentre os diferentes modelos, talvez seja o que mais atenda à questão da realização humana. Bom, será que o serviço público é um modelo meritocrático? Não sei, não vou discutir esse assunto. Mas, mesmo organizações privadas, também tem algumas que não são meritocráticas. Então, ser ou não ser não é mérito de uma ou de outra. Está a questão de quais são os valores e quais são os princípios que qualquer organização queira assumir. O que é meritocracia? Além de pessoas certas fazendo o trabalho certo, é também pessoas certas tomando as decisões certas. Esse certo aqui é um pouco relativo, porque decisão envolve incerteza e ambiguidade em relação às consequências. Mas, o tripé do trabalho, ele transmite esse sentimento de convicção de que o líder suporta, apoia as decisões que o liderado tomará, porque ele deu essa responsabilidade. Ele criou esses limites para exercício dessa autonomia. Então, esse princípio da meritocracia, ele busca reconhecer o trabalho das pessoas. Mas, carreira, bônus, é consequência, não é objetivo. Segundo, se você mencionou níveis hierárquicos, existem níveis mínimos e necessários. Por exemplo, um negócio complexo, cinco níveis de complexidade são necessários e suficientes. Mais é gasto e desperdício e menos é perda de oportunidade. Então, se você olha um pouco esse princípio, a estrutura e os sistemas é que darão vida às organizações. Os sistemas geram comportamentos. Então, se você quiser mudar comportamento, mude os seus sistemas. Nós gastamos muito dinheiro treinando, 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 mas não olhamos que sistemas que geram os comportamentos. Quando você muda os sistemas e o torna meritocrático, novos comportamentos emergem. Nas próprias organizações. Segundo, terceiro, quarto, Ok, invista na liderança, porque são eles, os líderes, que darão vida aos valores e às práticas desejáveis pela organização. São quatro pensamentos, quatro, não sei se etapas, porque essas coisas são dinâmicas, mas esses olhares de princípio, estrutura, sistemas e lideranças fariam o quadro geral. Então, as organizações estão em diferentes estágios nesse sentido. Claro, é. Você falou de cursos, então. Só treinar, treinar em sala de aula é insuficiente. Se você volta para lá e os sistemas reforçam o anterior. As organizações precisam partir de uma crença de que é um valor importante as relações de confiança e flow. E como que nós vamos conquistar isso? Então, olhando para o princípio meritocrático, estrutura e sistemas, você sabe onde apertar os pauzinhos. Professor, vou lhe fazer a última pergunta e depois o senhor tem todo o espaço para fazer as últimas considerações, dado o adiantado da hora, como dizem. Então, o senhor coloca, pensando na questão do líder, diante dessa responsabilidade toda, mas o senhor coloca entre os atributos, como questões fundamentais para o seu papel, a questão da liderança como função social. Antes dele ser, ocupar um cargo ou uma função, enfim, um posto de trabalho, ao ser colocado como líder, ele assume uma função social. Então, naqueles, vamos dizer, naquelas requisitos para uma boa liderança, a função coach, nesse caso, ou seja, acompanhar o trabalho do subordinado é fundamental, porque não basta delegar, abrir o espaço, confiar, se eu não acompanho. E se eu não acompanho e peço resultados também, é uma forma de mostrar o interesse e a preocupação. Então, eu lhe deixaria essa como última pergunta e depois que o senhor fizesse as suas considerações sobre o nosso tema aqui. Eu vou fazer um rápido retorno aos achados da tese. A minha tese mostrou que o tripé ótimo e o flow, ele aparece em 33, 34% dos casos. Um universo de quase milhares de pessoas respondendo a questionário e eu fazendo entrevistas pessoais entre líder e liderado. Quando um líder narra o trabalho, um liderado narra o seu trabalho e estão em flow e confiança mútua, a experiência é incrivelmente e emocionalmente muito diferente do que o contrato. Então, você tem achados quantitativos, dizendo que a maioria das empresas que participaram da minha tese, a relação de flow e confiança mútua é pequena em relação às outras dimensões. E as pessoas que estão em flow ou não flow, elas narram coisas tipo engajamento ou distanciamento, frustração ou motivação intrínseca e assim por diante. Eu queria saber como é que, nesse caso, você consegue essa situação, considerando todos os outros aspectos que envolvem a liderança. Conseguir a situação de flow. Essa é uma decisão gerencial. No meu microcosmos, quer dizer, eu e meus liderados, apesar de todas as regulações e sistemas, eu tenho a liberdade de decidir se eu coloco meus liderados em flow. Para isso, eu preciso conhecer com quem eu estou tratando, conhecer a capacidade dos meus liderados. E no tripé de trabalho, você tem o termo nutrir. Esse nutrir, ele é, inclui coaching, mas inclui também novas informações, mudança de contextos, orientar. O que é coaching na liderança gerencial? É você enxergar se o seu liderado está, em que tamanho de desempenho ele está e qual é o horizonte do cargo. E como eu posso fazer para que o meu liderado cresça e ele ocupe o máximo possível as dimensões do trabalho dele. Então, o coaching, neste sentido, ele é indelegável. Eu entendo que se um líder não pratica o coaching, ele está negando o seu papel de líder. Isso é treinável, porque não é um coaching psicológico de se envolver com questões que transcendem o papel do líder. O líder é uma pessoa comum, ele não é um terapeuta. Ele tem que trabalhar em dimensões do trabalho. Isso ele entende. Ele sabe qual é o trabalho que tem que ser feito. Então, o trabalho dele é expandir a capacidade, ajudar o liderado a usar ao máximo a sua capacidade. Essa decisão, ele pode tomar a qualquer momento. Ele precisa ter interesse pelas pessoas e querer praticar isso. Enquanto considerações, eu diria que liderança gerencial, esse convite para que o líder e o liderado compartilhem de um destino comum. construir alguma coisa que seja de valor para as pessoas, para as organizações e para a sociedade. O nosso propósito de crescimento pessoal é a realização social da nossa capacidade. Não importa o tamanho dela. Pais querem os filhos crescendo, aprendendo, estudando. Outros querem trabalhar em ONGs, outros querem trabalhar por conta própria. Mas todos têm um propósito social. E esse sentimento de que podemos compartilhar um destino comum dentro das organizações é extremamente maravilhoso, bonito. É uma coisa que motiva. Porque a confiança da música é o azeite disso. Claro. Professor, mais uma vez, agradeço. Foi inspiradora a sua exposição. E os seus conceitos nos vão seguramente ser muito importantes no nosso trabalho, no dia a dia. E deixamos também o endereço do professor Marcos, onde poderá ser conhecida a íntegra da sua tese e toda a vasta bibliografia que foi consultada. Bem, encerramos o nosso programa de hoje. Agradeço a atenção e a participação sua neste programa. Mas estamos aguardando você no próximo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto